Música Selva Guerreiro na Real Brasília Jiu Jitsu com o professor Moisés Gato E aí galerinha, tudo bem? Tudo firmeza? Tudo tranquilo? Galera, seguinte, tô passando aqui só pra agradecer aí a Academia World Fitness Por ter fechado e acreditado aí nessa nova missão, né? Acreditado aí nesse desafio que tá chegando Os campeonatos da CBJJE voltaram, tá? Acredito que dessa vez vai, né? Tá marcado aí, se eu não me engano, 24, 25 e 26 Que nem eu falei no vídeo anterior, do mês de outubro, mês 10 E prontamente procurei o professor Gilson da Academia World Fitness Ele nos recebeu de braço aberto E aceitou fazer um trabalho intensivo aí De fortalecimento pra nos ajudar nesse retorno Selva! Acompanha algumas imagens aí da Academia Ouço! Vamos postar praticamente o mês inteiro alguma coisa referente Ouço! Forte abraço! Tô de volta no jogo Mesmo que o tempo seja pouco A ciência elevada eu pratico Meu modo sagrado é o kimono no corpo Eu tô de volta no jogo Consciente em frente e luto Me aguarda a gancho, a aranha dela riva aqui Eu passo tudo A mão toda calejada De tanto que estoura a pegada Nada contra quem pratica outro Mas o nosso esporte é troca porrada E suor com sangue na testa Pra gente é motivo de festa O prêmio do teano pesado Cada posição a escora certa A alegria de um louco É encontrar outro Quem trata de tambor na vela Guardar de lapela Puxar virimbodo É chegada a hora de uma verdade Um mês sem me pesar Vamos ver como está o negócio Apenas uma oportunidade Apenas uma oportunidade Apenas uma oportunidade Pessoas com limitação Apenas uma oportunidade 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 Eu vou direto pro 98 Eu tô de volta no jogo Com a ciente em frente gluto Pego as ganchas, aranha, dela riva Aqui eu passo tudo Eu tô de volta no jogo Pergunto que o tempo seja pouco A ciência elevada eu pratico Meu manto sagrado é o que bando no corpo E tô de volta no jogo Com a ciente em frente gluto Pego as ganchas, aranha, dela riva Aqui eu passo tudo Puxei pra guarda, travei Mó que cola dominada Um armilho